Queridos amigos que acompanham o canal, estamos de volta aí pessoal com o nosso novo modelo de canal fazendo aí dois vídeos por semana apenas. Sim gente, são os novos tempos, não é mesmo? Não estava fácil para um produtor de conteúdo do YouTube e ainda por cima o setor de tecnologia está se expandindo e como todos sabem, eu trabalho também com tecnologia, não é mesmo? Então temos aí muito mais oportunidades nesse setor, por isso que mudamos dessa forma. Lembrando mais uma vez pessoal que a área de membros continua normalmente então o vídeo da área de novidades de mercado sendo lançado ali de segunda para terça e de opções de terça para quarta. Maravilha gente, nesse vídeo aqui vamos falar sobre como está cada vez mais parecido com 2008, até pessoal, os meses que bancos quebraram meu Deus, os donos do mundo realmente estão sem criatividade e como eu cansei de falar aqui no canal colocaram um bode na sala que era o teto da dívida americana e já arrumaram este problema vejam aí os CDS, cansamos de trazer aqui também os Credit Default Swaps exatamente aí o instrumento que se utilizam quando acham que algo vai dar errado em alguma coisa, não é mesmo? Então tudo aquilo que subiu ao longo de vários meses caiu então absurdamente agora de 150 pontos estamos aí nos 22, né gente? Realmente subiu de escada e caiu de elevador perdão gente, caiu de elevador tá certo? Então aí está, era apenas um sinal falso não é mesmo? E vamos trazer então um post que fala exatamente sobre essa enorme semelhança com 2008 tá certo pessoal? Entre várias outras coisas não percam aí, o vídeo está realmente muito legal Burnsterns, hein gente? Quem lembra do Burnsterns? Exatamente o banco que colapsou lá em março de 2008 levando a uma alta de 3 meses nas ações peraí Morfeu, peraí, peraí aí não, né? Então o banco colapsou em 2008, março tivemos aí 3 meses de alta sim gente, é exatamente isso que aconteceu e o Silicon Valley Bank ocorreu isso daí 3 meses atrás então também entrou em colapso alguns outros banquinhos, né gente? Fiz aí uma comparação há um tempo atrás também que vários outros bancos lá em 2008 também estavam com problema eles conseguiram tocar pra frente exatamente culminando no grande crash em setembro trazendo cifras aí trilionárias pessoal, é muita grana e isso porque a atual recuperação do mercado pode não durar, né? Então o que pode dar de errado? Aí está, depois do colapso do SVB em março de 2023 o SP500 subiu impulsionado pelas expectativas de maior liquidez e política monetária mais fácil do Fed então olhem aí o rali pós-SVB não é mesmo? E claro, né pessoal apenas aí num mercado insano, né? Podemos ver um rali depois que banco quebra tá certo? Banco quebrado a inflação continua dando problema o pior de tudo gente os juros vão continuar aumentando aliás essa é uma diferença crucial em relação a 2008 né? É realmente aí a diferença que pode trazer um crash muito mais violento que 2008 mas vamos ver aí então aí está o SP500 né? Aproveitou meu Deus do céu aproveitou a recuperação do SVB para fazer um momento de alta inacreditável na verdade vimos algo bastante semelhante após o colapso do Burns Turns naquela época os mercados se recuperaram depois que o Fed se tornou acomodates acomoda oh meu Deus acomodatício após o colapso do Burns Turns no entanto condições de crédito mais apertadas acabaram levando a uma recessão e empurrando o mercado para baixo nossa gente vocês já viram alguma coisa assim né? como que pode né? condições de crédito mais apertadas pessoal é exatamente isso que aconteceu agora vocês acham que outros bancos né? vão ver aí quebra de bancos e vão ficar quietos óbvio que não né gente? óbvio que não aí está esse gráfico também né? é impressionante vejam só os Fed Fund Rates exatamente aí né? caiu absurdo quando a coisa começou a pegar pesado e o SP500 olha que interessante né pessoal? assim que deu o problema então ele subiu aí bastante então o Burns Turns óbvio quebrou aqui né? deu essa altinha muito parecida com o que a gente viu agora e aí depois desse né? desse ralizinho aqui ó olhem o tamanho da queda pessoal olhem o tamanho da queda né? exatamente aí o mercado né? reagindo ao crédito mais apertado gente ó aqui ó uau hein pessoal? se der uma queda dessa daqui né? seria aí impressionante saiu ali dos 1500 para né? quase aí 700 é uma queda muito significativa só que o grande detalhe né gente? nessa história é exatamente isso tá certo? quando o banco né? começou aí quando os bancos começaram a ter problema gente o é juros né? do Fed aí começou a cair também com força né? vejam que estava ali em 5.5 exatamente quando começou a ter problema e aí o Fed começou né? a alargar ao invés de apertar o que está fazendo hoje tá certo? e aí as coisas começaram a melhorar e aí não teve jeito mesmo né? com o afrouxamento aí ele continuou caindo absurdo gente esse daqui é o maior diferencial para hoje tá certo pessoal? porque gente estamos numa área né? no momento inflacionário então mesmo com as quebras dos bancos o Fed continua aumentando juros gente tá certo? por quê? C19 né? C19 eu diria aí que o C19 ele catapultou né? ele impulsionou a subida das condições né? de aperto exatamente porque levou a uma grande inflação então lá atrás quando o Bernstein quebrou o Fed foi diminuindo os juros e agora depois que o SVB que o Credit Suisse quebraram o mundo ainda está subindo juros devido a inflação pessoal sim né? isso daí é algo caótico para o mercado financeiro você sabe que está com problemas sérios e mesmo assim continua subindo juros porque simplesmente não tem o que fazer certo gente? vamos aí analisar outras questões mas antes lembrando a nossa área de novidades de mercado essa semana realmente está cheia de gráficos então a questão de imóveis questão das hipotecas a questão de como o setor imobiliário vem realmente caindo muito a questão aí que eu falo tanto dos juros porque que os juros subindo tendem a causar um problema maior ainda na questão bancária então está muito legal gente 2490 tanto aqui no youtube quanto lá no kill e continuamos postando normalmente por lá e não deixem de entrar no nosso grupinho do telegram nosso segundo canal mais importante se as coisas apertarem com censura aqui no brasil isso está avançando a passos largos nos falamos por lá então é muito importante que todos entrem ali e também aqui no youtube se você está chegando agora se inscreva comente curta o youtube gente é o patrão mais severo que existe então só da gente parar de fazer vídeos aí as nossas views já caíram absurdamente então quem puder se inscrever comentar curtir compartilhar também principalmente realmente vem muito bem vindo e aí twitter e instagram né postando ali ainda ao longo do dia então vale muito a pena nos seguir maravilha pessoal gente olhem aí essa planilha né que eu estou usando muito lá no curso de ciclos de mercado também só para lembrar novamente pessoal o tamanho dos crashes que foi em 2008 então empresas como a Fannie Mae a RBS a Lloyds vários trilhões de dólares e aqui a gente já está vendo o comecinho a mesma trajetória então ali em março apenas em março tivemos aí três bancos que já quebraram e lá em março de 2008 foi apenas um o que sem dúvida alguma mostra como estamos em um momento muito mais delicado gente de novo se tivermos aí o mínimo de proporcionalidade em relação a 2008 imaginem o tamanho das quebras que veremos então em setembro em outubro até o final do ano né muitas coisas devem ocorrer tá certo pessoal um outro lembrete também temos aí muitas vagas mesmo para o setor de tecnologia então vários sites né gente LinkedIn vagas tem diversos sites aí e por isso voltamos né com grande desconto no nosso cursinho de Python ciência de dados bem baratinho gente com desconto aqui né na descrição do vídeo então não percam aí vale realmente muito a pena ter um conhecimento como esse nesse momento não adianta né gente você se dá bem nos investimentos se você não tiver uma renda boa um ofício bom essa que é a verdade tá certo pessoal multiplicar pouco é o mesmo que pouco né tem que se multiplicar aí uma renda minimamente decente e pra quem quer começar nesse mundo de tecnologia sem dúvida é um excelente start tá certo pessoal então vamos voltar aí para uma tendência de alta sustentável três condições devem ser atendidas simultaneamente então será né que essa alta agora é sustentável então aqui que a gente precisa ter baixa de taxa de desemprego show isso realmente nós temos redução da taxa de inflação estamos indo a uma velocidade que o FED não gostaria que fosse assim né o FED realmente queria que fosse uma velocidade maior e a recessão adiada para 2024 ou além a probabilidade dessa trifeta ocorrer é extremamente baixa né é óbvio gente porque a recessão já está estourando completamente e também baixar a inflação na meta é simplesmente inimaginável pessoal inimaginável tá certo então olhem que interessante esse gráfico também né está aí sensacional se compararmos então o SP500 exatamente com as condições econômicas gente as condições econômicas olhem esta pequena boquinha de jacaré tá certo é difícil né encontrá-la ao longo aí do tempo olhem no C19 né como foi exatamente isso que aconteceu então o SP500 continua subindo e aí você tem uma piora enorme tá certo das condições não tem jeito isso leva né a uma grande queda aí do índice e de novo né gente ah mas o SP500 é o índice lá dos Estados Unidos pessoal o SP500 obviamente tá certo quando ele tem um problema ele passa né esse problema ele não tem jeito como se fosse uma bomba mesmo né pessoal ele explode e aí acaba afetando todas as bolsas é realmente impressionante e aí vejam nas demais crises né como essas condições econômicas elas exatamente estavam caindo muito e aí trouxeram então uma grande queda do índice tá certo gente olhem aqui 2008 novamente né mas é impressionante como essa boquinha abriu muito pouquinho né e aí a nossa boquinha que já está muito mais aberta o que tende né a trazer uma correção do SP500 e logo isso se espalhar para o mundo inteiro pessoal muito interessante realmente esse gráfico está sensacional e o mais interessante de tudo gente 23 de maio né os grandes gestores aí do mundo ainda acham que teremos uma soft landing então definitivamente o mercado não está preparado né para uma grande paulada aí para uma grande correção certo mesmo os especialistas não acreditam né em um pouso forçado em um pouso aí que mexeria com né os alicerces do mercado financeiro pessoal será sim isso daí se manifesta exatamente no VIX no VIX o índice do medo né o índice aí que é utilizado para analisar as apostas no mercado futuro né para ver se o pessoal está ali preocupado e voltamos então a fevereiro de 2022 gente será mesmo né que com inflação com bancos quebrados com crédito sendo estrangulado na economia americana o problema homérico aí das hipotecas uns juros que você não via muito há décadas né nas hipotecas ameaçando todo esse setor será mesmo que temos motivos para estar tão tranquilos né nesse mercado olha pessoal realmente é impressionante né se eles estiverem errados em relação a isso daí o preço que teremos que pagar como mundo né como civilização será infelizmente muito doloroso acerto muito doloroso mas é aquilo né gente é eles fazem de conta que tá tudo bem o mercado também né agora é mais uma bolha de inteligência artificial e vamos tocando né até que realmente chega um momento que não dê mais para ajustar né essas grandes violações aí essas rachaduras na represa essa que é a verdade o pessoal está colocando chicletes aí nas rachaduras né da represa meu amigo e quando a represa estourar não vai adiantar mais colocar chicletinho né se você quer saber como esses grandes gestores fazem nesse momento se as coisas realmente piorarem não percam o nosso cursinho de opções put e call quatro vezes boleto pix cartão e também a nossa assinatura mensal de opções onde discutimos exatamente isso né pessoal esses momentos aí de euforia opções aí com valores muito interessantes aparecem no mercado então sem dúvida alguma que é muito interessante né ter esse tipo de conhecimento nessas ocasiões tá certo gente o nosso canalzinho lá do portal 137 também eu vou dar uma pausa né se aqui a coisa está ruim lá no portal 137 então nem se fala tenho gerado aí um vídeo por semana né tenho excelentes audiências para um canal tão pequeno né temos aí seis mil inscritos e a média de views é dois três mil o que mostra aí como a coisa está irregular então como não cresce também nesse momento realmente pessoal preciso dar mais atenção aí né para os meus boletos então assim que eu terminar tudo que eu tô fazendo eu volto lá mas não percam aí o último vídeo está realmente muito interessante maravilha gente que todos tenham aí uma excelente semana pessoal um grande abraço eu tô Tchau, tchau